Quando a pessoa acredita naquilo, a coisa começa a ficar mais fácil. E me fala, quando foi que você acreditou no seu potencial para ser o marqueteiro? Eu acho que isso começou cedo, né? Vindo dessa pitidão para as artes, né? Eu entendi já na escola que eu podia comunicar através disso. E aí quando eu era adolescente, o meu tio tinha uma gráfica e ele precisava de umas pessoas para finalizarem as artes. E aí me chamava, sabe? Meu sobrinho faz, aquela história, já passei por essa fase do meu sobrinho faz. Eu era o sobrinho, né? E é engraçado porque isso tem muito a ver também com a minha geração que cresceu jogando videogame, essa coisa de ter muita interação. Então é usar os recursos digitais para produzir conteúdo, né? E hoje você vê como você mesmo citou uma frase. Hoje você consegue escrever o livro com o seu celular. Verdade. Você acessa o Word pelo seu celular. Verdade. Então hoje você tem muito mais ferramentas para poder utilizar, né? Então, saber conectar e acreditar nisso. Eu acho que muita coisa que vai te projetar está ali na infância, né? Sim. Muita pitidão, muita coisa que você testou. E hoje a gente tem a oportunidade de testar muitas coisas. E hoje a gente tem a oportunidade de testar muitas coisas.